Fala galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês aqui do canal e hoje o vídeo é pra mostrar pra vocês aí como você ter sua própria plataforma de jogos aqui, de i-game, de slots, do tigrinho, de Pragmatic, PG, PP, todos os jogos aqui, Cassinos Online, Aviator, tá? É uma plataforma rodando totalmente sem bugs, galera, ela foi toda atualizada, né? Essa daqui, esse dashboard aqui, ó, tem aqui você próprio colocar seus encartes aqui pra você divulgar, pra você chamar mais atenção, né? Aqui tem a opção de você colocar aqui, ó, de indicar e tal, pra pessoa, tipo, o cara cria lá um link, né? Igual todas as plataformas tem, e eles ganham, assim, eles chamam mais pessoa pra depositar na sua plataforma, né? Aqui você tem a missão, né? Que você cria, pra você colocar aqui pra também ajudar você a ganhar mais depósito. Vou abrir aqui também pra vocês um jogo aqui, pra vocês verem que tá realmente, que realmente funciona, né? Aqui, ó, a plataforma funciona normalmente. Ó, bem rápido, tá? Ó, beleza? Aqui, ó, teve um ganho aqui. E... Aqui também, ó, jogos da PP. Da Pragmatic. E eu vou ensinar pra vocês, tá, galera? Eu vou instalar, né? Que combina um valor aqui, a gente já instala pra você. E... Já mostra, tá? Como você fazer a configuração, te ensino do zero. Como configurar também a opção de pagamentos, tá? É tudo automatizado. Você não precisa ficar gerando link, nada. Então, o cliente clica lá pra... Fazer o depósito, já automaticamente já gera um QR Code de Pix pra ele fazer o pagamento. Ó, vamos abrir aqui mais um jogo aqui. Rápido, tá? Não tem delay, ó. Roda bem liso, bem rápido o jogo. Sincronizado o saldo daqui com o saldo do jogo aqui, ó. Aqui você também tem quantas pessoas, né? Já entrou nesse jogo. Como é um jogo que o povo gosta muito, né? Esse aqui, nessa plataforma, entrou bastante, né? Ó, tá vendo? Vocês tão vendo aí? Que o jogo roda bem liso. Ó. Nos ganhos também, ele demonstra bem sincronizado. Então é isso, galera. E aqui também temos aqui a parte de administrativa. Aqui a parte administrativa do seu jogo. Configurações. Aqui você tem taxas, tal, né? Clientes aqui. Você tem tudo aqui. Configurações de jogo, de banners. A parte administrativa aqui é bem legal também. Bem fácil de mexer. Eu ensino pra vocês também tudo aqui certinho. Então, claro, vocês queiram aí, galera. Vou tá deixando aí na descrição o meu link com o meu WhatsApp. Vou tá deixando também aí esse link dessa plataforma. Pra vocês terem dando uma olhada também pra vocês verem como é que é. Beleza? Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje. Quem tiver interesse, vai chamar a gente no WhatsApp aí. Beleza? Grande abraço, galera. Até a próxima. Fui!